Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Aí tira onda no palco como MC Dali capela é o bonde do Tony Calde É o bonde do Tony Calde, do jeito que ela gosta Vem, brota na marreta, sua piranha gostosa Não pode me ver no baile, ela gosta Ela gosta, ela vai roçar a quereca Vem, brota na marreta, sua piranha gostosa Força a quereca, vem a caminhota Vem, brota na marreta, sua piranha gostosa Vem, brota na marreta, sua piranha gostosa Vem, brota na marreta, sua piranha gostosa Vem joga na chota É o bote do Tonicato Do jeito que ela gosta Vem, drota na marreta Sua piranha gostosa Não pode nem ser no balde Ela gosta, ela gosta Ela vai rousar a igreca No meu akluent Ela vai rousar Rousar a igreca Rousar a igreca Vem tá em quereca, o meu acaminhota Vem na bênção, tu lança pela vem jogando a chota Vem joga, vem joga mais chota Vem joga, vem joga mais chota